Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do F1, A, B e C. Eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo, mas eu tô aqui na minha casa, me cuidando nessa quarentena. É muito importante a gente fazer o isolamento, cuidar de quem a gente ama, nossos pais, nossos avós, e deixar eu sair só quando tiver extrema necessidade. Bom, é o momento da gente ficar em casa, se cuidando, e vai passar rápido esse período de pandemia, e logo, logo a gente vai poder se encontrar nos espaços do Integral, se Deus quiser. Eu já tô morrendo de saudade de encontrar com vocês, de ter nossas aulas de laboratório, enfim. Mas enquanto isso não acontece, a educação não pode parar, entendeu? Então por isso que eu estou aqui, vocês aí na casa de vocês, e nós vamos assistir uma aula, uma videoaula, sobre os slides que eu deixei a semana passada, lá no Clique do Integral. Eu pedi para que vocês dessem uma estudada, fizessem umas atividades, e hoje eu vim aqui para a gente poder discutir. Então vou abrir aqui minha tela, e vou abrir justamente esses slides, né, para a gente poder falar um pouco deles. Deixa eu só colocar a minha câmera aqui. E a gente vai falar, então, sobre as propriedades da água, que é o nosso tema de estudo no F1, a partir de agora. Então a gente vai ver aí que a água tem várias propriedades. A água é a substância mais importante para os seres vivos. Nosso corpo é formado 70% de água. Então vale muito a pena entender como que funciona a água, e quais são as suas propriedades, principalmente físicas e químicas. Vamos lá? Então olha só, está aí a nossa molequinha d'água, né, e todos vocês sabem que a nossa molécula d'água, que é bem parecida com essa que está aí no slide, ela é formada de três átomos. Esses átomos são dois de hidrogênio, que são essas bolinhas menores, ligados a um átomo de oxigênio, que é essa bolinha maior. Por isso que forma a famosa molécula de água, né. Essa molécula de água, por sua vez, vai se ligar com outras moléculas de água semelhantes, e vai formar a substância água. Passando aí os slides, nós vamos ver uma propriedade da água que chama-se solubilidade. O que é a tal da solubilidade? A solubilidade é a capacidade da água dissolver substâncias. Então quando eu preparo uma solução, o que é uma solução? Não é um soluço grande não, tá? Uma solução, do ponto de vista químico, é uma mistura de duas coisas, um soluto e um solvente. O soluto geralmente é um sólido que vai ser dissolvido, geralmente um líquido, que é conhecido como solvente. Então, por exemplo, se eu fizer uma solução de água e sal, o meu soluto é o sal, né, aqui na colher, e o meu solvente é a água. Por dissolver quase todas as substâncias que a gente joga nela, a água é chamada de solvente universal. Quer dizer, e prestem muita atenção, não quer dizer que ela dissolve todas as substâncias, mas ela dissolve uma grande parte. Comparada a outras substâncias, a água é a que mais dissolve outros solutos, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem etanol, que é o álcool, e água. Se eu jogar o etanol na água, ele dissolve. Se eu jogar açúcar na água, ela dissolve. Se eu jogar sal na água, ela dissolve. Mas algumas substâncias, como óleo, gasolina, querosene, por exemplo, essas substâncias não são dissolvidas na água. Então, eu não posso afirmar que a água dissolve todos os tipos de soluto. Alguns não vão ser dissolvidos. E a gente nem sempre vai ter soluto só sólido, não. Então, por exemplo, aqui, a gasolina, o óleo de cozinha, por exemplo, são solutos líquidos, ok? Seguindo, nós temos uma propriedade física chamada empuxo. Vou usar minha canetinha aqui de novo. O que é o empuxo? O empuxo é uma força que é exercida sobre os corpos quando eles são mergulhados na água. Então, por exemplo, vou mergulhar. Aqui tem um homem mergulhando uma mulher na água. E a gente sabe que se a gente ficar em uma determinada posição sobre a água, a gente consegue flutuar sobre a água. Essa força que sustenta o meu corpo, que está empurrando o meu corpo, qualquer corpo que é colocado na água, essa força é que a gente chama-se de impulso, tá? Então, o impulso é uma força contrária à gravidade. A gravidade é pra baixo, né? E eu tenho um impulso fazendo uma força contrária, assim. Essa força, ela atua quando os objetos são mergulhados em um líquido ou num gás, ok? E aí é importante a gente destacar isso aqui, ó. Quando o peso do objeto que está sendo mergulhado na água, ele é maior que o impulso, então quer dizer objetos muito pesados, o objeto afunda, porque essa força de impulso não consegue sustentar o objeto. Ele é muito pesado, então o objeto afunda. Se esse objeto tem um peso menor que o impulso, então ele consegue se manter na superfície. Então ele vai ficar aqui, ó, boiando. O impulso mantém ele na superfície. Mas se o objeto, tipo essa bolinha aqui, ela tem um peso igual à força de impulso, o que vai acontecer com ela? Você até consegue mergulhar ela na água, só que ela para aqui, ela não vai para o fundo, ela não afunda. São raros os objetos que têm um peso igual ao impulso, beleza? Seguindo o nosso slide, agora a gente vai ver um cara lá da Grécia antiga, 200 anos antes de Cristo, teve uma ideia bem interessante. Ele estava numa banheira, né, na casa dele, e tomando um banho, quando de repente a banheira estava toda cheia, ele entrou nessa banheira, esse cara é o Arquimedes, tá? O nome dele é Arquimedes. Ele entrou nessa banheira e de repente olhou que extravasou um grande volume de água. Claro, a banhinha estava cheia. E aí o que ele pensou? Se eu pegar essa massa de água que extravasou, toda essa água que saiu da banheira, se eu pesar, ela tem que corresponder exatamente à massa do meu corpo. Por quê? Eu entrei num lugar, eu estou ocupando um lugar que antes era da água. Então eu tirei uma quantidade de massa dali e ocupei aquele espaço. Então o Arquimedes diz exatamente isso. Olha o princípio de Arquimedes. O líquido exercerá no corpo uma força de empurro e que será vertical para cima e de intensidade igual ao peso do líquido deslocado. Então olha aqui, que interessante. Se eu peguei uma bolinha, talvez não dê para vocês verem a bolinha, porque ela é branca, no fundo do slide, a bolinha está aqui. Eu mergulhei na água. Aí quando eu mergulho, extravasa uma quantidade de água. Se eu pegar essa quantidade de água e colocar na balança e pesar essa quantidade de água, ela tem que corresponder à massa da bolinha. Entendeu? Então esse é o princípio do Arquimedes. Se você resgata a água deslocada com uma balança para descobrir a massa de água que transbordou, essa massa será igual à massa da bolinha. Ok? Então esse é o princípio de Arquimedes. Uma propriedade muito interessante é a densidade. A densidade, para a gente entender a densidade, a gente tem que entender dois conceitos aqui. Esses dois conceitos são o que é massa e o que é volume. A gente pode dizer que densidade é uma certa massa espalhada em um volume. Mas como assim? Exemplo. O que é massa? Massa em primeiro lugar. Massa é a quantidade de matéria que está no corpo. Então tem uma quantidade de matéria nessa bolinha. Existe uma quantidade de matéria que está no meu corpo. Para saber quanto que vale essa quantidade, existem as balanças. E a gente pesa, a gente mede a massa da matéria. Agora, o volume é o espaço ocupado pela matéria. Então, por exemplo, eu posso ter uma bolinha desse tamanho, uma bolinha menor. Esse espaço todo preenchido aqui é que nós chamamos de volume. Por exemplo, se eu tenho uma garrafa de dois litros, por que eu sei que lá cabem dois litros? Porque a água preenche aquele espaço lá. E aquele espaço tem dois litros. Então, olha só. Essa densidade, ela pode variar. Por exemplo, água. A água salgada e a água doce não têm a mesma densidade. O que acontece? Na água doce, como você tem menos sal, a densidade é menor. A água salgada, como você tem mais sal, a densidade é maior. Então, quando eu jogo um ovo na água doce, esse ovo afunda. Mas o mesmo ovo na água salgada, ele consegue se sustentar. Isso tem a ver com a quantidade de sal. Esse sal é justamente que vai aumentar o meu empuxo aqui. Ou seja, ele vai fazer com que a minha água fique mais densa. E aí, meninos, dependendo do líquido da substância, você tem líquidos que afundam mais e você tem líquidos que afundam menos. A gente pode, inclusive, construir uma torre de líquidos. Então, aquela velha pergunta assim, para a gente entender melhor a densidade. O que pesa mais? Um quilo de algodão ou um quilo de ferro? Aí, todo mundo pensa, pensa e muita gente já chega na resposta. Ninguém pesa mais. Os dois têm a mesma massa. Os dois pesam um quilo. Só que, tem um detalhe, para eu ter um quilo de ferro, eu preciso só apenas de um pequeno volume do ferro. Então, ocupa um espaço pequeno. Mas, para eu ter um quilo de algodão, eu ocupo um volume maior. Então, é só vocês pensarem assim. Vamos supor que essa bolinha que eu estou com ela na mão, ela é feita de ferro e ela pesa um quilo. Para eu produzir, vocês acham que se eu tivesse uma bolinha de algodão e eu quisesse que ela tivesse também um quilo, vocês acham que eu conseguiria ter a bolinha desse tamanho aqui? Do mesmo tamanho que a bolinha de ferro? Não. Eu não vou conseguir pegar um quilo de algodão e compactar a ponto dele ficar desse tamanho. Por quê? A densidade do algodão é diferente da densidade do ferro. O ferro tem uma densidade muito maior do que o algodão. Então, densidade é justamente isso, a relação entre a massa e o volume das substâncias. Cada substância vai ter a sua densidade. Seguindo, aí esse é o link do vídeo para quem quiser assistir de novo. Deixei lá no clipe do integral para entender a diferença de massa e peso. Uma outra propriedade da água é a questão da pressão. pressão. Pressão é a força que a água exerce sobre os objetos. Por exemplo, se você jogar um jato de água, ele vai fazer uma força em você. Essa força é chamada de pressão. E aí, uma coisa muito interessante para a gente entender é o seguinte, e fácil de entender também. Quanto mais a água tiver em cima de você, maior a pressão. Então, se você vai mergulhar, por exemplo, acima de 10 metros de profundidade, você vai sentir uma pressão muito forte. E essa pressão vai sendo cada vez mais forte quanto mais você mergulhar, quanto mais profundo você mergulhar. Vai chegar um ponto que a pressão é tão forte que ela pode esmagar, por exemplo, um ferro. Pode estourar o crânio de uma pessoa. Então, por isso que a gente não consegue mergulhar em zonas abissais. Os mergulhadores, eles têm um limite de mergulho nas profundezas. Então, por que disso? Porque tem muita água em cima de você. Então, imagina, aqui embaixo, se eu furar uma torre de água, se eu fizer um furo aqui, aqui a água sai com muito mais pressão. Por quê? Ela está sustentando em cima dela uma quantidade de água muito maior do que essa água aqui, do que esse furo aqui e do que esse furo aqui. É mais ou menos você pensar assim, vamos imaginar que uma pessoa empilhe sobre você. fica em cima de você. Coloca os pés aqui e se sustente em cima de você. E outra pessoa, muitos acolobatas fazem isso. Um sobe em cima do outro e eles fazem uma torre. Então, quem está embaixo está sofrendo muito mais pressão. O cara que está aqui embaixo, ele está com o peso da pessoa do meio e da pessoa lá de cima. Então, ele está igual à pressão da água. A pressão da água está sentindo, aqui embaixo a gente vai sentir muito mais a pressão. Aqui, vocês podem fazer em casa se tiver uma garrafa de dois litros e perceber isso. Você fura a garrafa em três pontos e no ponto mais embaixo a água sai com muito mais força. A água sai na forma de japa. Ok? Outra coisa que é interessante e a gente precisa saber também é tensão superficial. O que é tensão superficial? O próprio nome diz. Tensão quer dizer uma força que fica na superfície da água. Então, o que na superfície da água, aqui, nos copos de água, quando você olha um copo cheio de água, você olha ele a linha da água, parece que existe uma película lá de cima. É nessa película, por exemplo, que alguns insetos conseguem patinar sobre a tensão superficial. Está vendo que aqui, na partinha do inseto, parece que tem mesmo uma película. Isso é a tensão superficial da água. Isso que permite, por exemplo, a água ter um formato de gota. As moléculas coladinhas aqui, elas envolvem as outras aqui no seu interior e forma-se a gota d'água. Então, isso é a tensão superficial. É uma força de atração das moléculas de água na superfície dos copos da água que permite alguns objetos boiarem sobre ele. A gente pode quebrar essa tensão superficial fácil, jogando, por exemplo, uma gota de detergente. Aí, quebra, as moléculas de água se separam e a tensão deixa de existir. Então, esse inseto, por exemplo, ele afundaria, não conseguiria mais se sustentar. outra coisa legal, outra propriedade legal, é a questão dos vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? O próprio nome diz. São sistemas de vasos que têm algum tipo de comunicação. Por exemplo, observe esse desenho aqui. Todos eles se comunicam aqui no fundo. Então, todos eles estão comunicando. Se eu começo a despejar água aqui, é interessante que essa água vai descer e ela vai começar a encher todos os níveis aqui. Quando eu parar de jogar água, uma coisa que a gente vai observar é que não interessa o formato, vocês estão vendo que cada vaso aqui tem um formato, não interessa o formato, todos os vasos vão ficar com o mesmo nível de água. Ok? Então, se eu colocasse a água só aqui, despejasse a água só aqui, obviamente, como os vasos se comunicam, eles vão se espalhar. Quando eu paro de despejar água, vamos supor que eu despejei água só até aqui, esse aqui não vai ficar mais cheio que esse, que esse, que esse, não. Todos vão manter o mesmo nível. Isso é interessante, por exemplo, de reservatórios de água, por exemplo, em prédios ou em casas, você tem uma caixa d'água externa e um reservatório de caixa d'água aqui. Então, como eles se comunicam, a quantidade de água que tiver aqui vai ser a mesma quantidade de água que vai estar aqui, porque esses vasos estão em comunicação. Então, qualquer vaso que se comunicam, eles vão ter o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo nível de água dentro deles. Ok? E aí, eu deixei um exercíciozinho para a gente responder e vamos ver se vocês se saíram bem nessas respostas. Qual a fórmula da água? Muito fácil, né? Fórmula da água, H2O, ou dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Por que que a água pode ser chamada de solvente universal? Nós falamos lá nos primeiros slides, porque ela tem capacidade de dissolver quase todos os tipos de substâncias que são jogadas dela. O que é densidade? Densidade é a relação entre massa e volume, ou seja, é uma quantidade de massa espalhada em um determinado volume, tá? Então, a densidade é isso, é a relação entre a massa e o volume das substâncias. Cada substância tem a sua densidade. Aí, essa daqui, para vocês responder essa pergunta aqui, era preciso ver aquele vídeo que eu deixei no link. Qual é a diferença entre peso e massa? A diferença é que peso está relacionado à gravidade. O peso, ele é igual à massa de um objeto multiplicada pela gravidade daquele astro onde ele se encontra. Lembra disso? Que a gente falou e no vídeo mostra isso também, né? Quer dizer que na Terra você tem um peso né? Mas se você for para a Lua o seu peso é outro. A sua massa ela não altera porque a quantidade de matéria que você tem no seu corpo se você sai da Terra e for para a Marte ou for para a Lua ela não vai ficar maior ou menor. Mas o peso vai porque a gravidade da Terra é diferente da Lua que é diferente de Marte e como eu multiplico a massa pela gravidade o peso se altera. Então peso é o produto entre a massa e a gravidade de um local determinado local e a massa é a quantidade de matéria de um corpo. Então o peso está relacionado à gravidade e a massa é a quantidade de matéria de um corpo. E o que é a tensão superficial da água? A tensão superficial da água é uma força que as moléculas de água fazem na superfície dos corpos e que podem manter objetos ou até mesmo animais se sustentarem sobre ela. Então é como se fosse uma película formada pelas moléculas de água na superfície dos corpos. Belezinha? Então, galerinha, por hoje é só. Se cuidem porque muito em breve nós estaremos de volta para fazer esses momentos aí. Olha que momentos legais que nós já tivemos esse ano nos laboratórios. Então, F, F1A, F1B, F1C. Se cuidem, fiquem com Deus. E agora a gente vai lá para discutir mais coisas sobre esses slides, sobre os exercícios e eu vou para lá então com vocês. Um abração, fiquem com Deus, se cuidem e até mais. Deixa eu só cancelar aqui. Meninos, então meninos, é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Eu vou aproveitar também e já deixar um feliz Páscoa para todos. Quinta-feira e sexta-feira feriado. Vou só desligar minha câmera. dobrão. Vamos lá. Quinta-feira e sexta-feira eu o tgo. Foi 1a. Espição 6% para não. 0. 4% para o Vamos lá. Vamos lá.